Oi gente, hoje é um dos poucos dias, um dos poucos vídeos em que eu vou fazer de dia, e eu acho que vocês vão saber na tampa, eu acho. Tá então, bora lá. Tá demorando, deveria ter carregado, vai, carregou. Não, não quero, tá com o dedo quebrado, tá bom, é lá, três, dois, um, vai, sai, sai da faceira, sai da faceira, sai da faceira, sai da faceira, por que tá lagando tanto? Olha isso, ok, se pode diminuir o volume do seu vídeo. E aí? No, no, eu vou passar Speedman e eu fiz! Tá continuando Oh não Fácil Apoio! 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 Eu consigo! Apoio! Não! Apoio! Fiquei tranquilo! Apoio de novo. Eu tenho um monte de skin só que eu não gosto de usar porque todos eles tem um nariz. E se eu não gosto mais desse jogo? Eu simplesmente peguei. Então... Tá... Aqui... Agora a gente vai ver pra baixo. Isso aqui é a coisa que eu posso usar? 3, 2, 1 e... Como eu sinto isso novamente? Como assim o cara tá com uma cadeira? Ahhhhhhh... Então, eu vou ver o que depois faz. Tá gente, bora continuar. Sai gato. A gente vai ver aqui Eu sei pirata brasileira Opa Ai, o vencedor A gente vai por aqui Opa GEMALO, OUGARÁQUA CÁ DEGRA Eu vou pegar o smoke aqui com o gato. Eu preciso diminuir o volume. Se eu não acender a luz, ninguém vai conseguir perder a peça. Mas eu só tenho um dedo. Moleque! Vai gente, bora. Pergunta. Sai esse cara. Sai esse cara tudo bem. Aqui. Derrota. Uh, esse deck foi contato. Isso, obrigada. Obrigado, 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 obrigado. Peguei sua coroa. Agora vamos. Sua coroa. Será que é segundo? Tinha um cara com a cadeira! Tá, gente, agora continua. Continua. Ah, como que eu errei? Esse é o meu descendente, o que ganha semelha. Se deslocar, eu queria desculpar. Espero que a gente consiga ver. São vasos ricos. Relaxa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah! E aí, a gente está dentro de uma montanha. E aí, a coisa mais irritante que eu não sinto a mim está subestimulada. Está subestimulada. Está subestimulada. Está subestimulada. Está subestimulada. E aí, a gente está subestimulada. A gente está subestimulada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.